Fala galera, aqui é o Bucky e sendo em mais um vídeo no canal do Bucky. Galera, no vídeo de hoje vamos falar do episódio 24 de Super Dragon Ball Heroes. Galera, temos aí o título e a sinopse. Então já vamos falando primeiro aí do episódio 23, que foi muito, muito, muito interessante. Ele está dividido aí em três partes, galera. No caso aí, a luta de Goku e Vegeta contra Thales e Bojack. E a aparição aí de Fu com o seu pássaro, DocToc. E também aí temos o pássaro, TocToc, com o Trunks. E no caso aí, a Pan. E nisso galera, temos também para finalizar aí o Dr. W e também o Goku, Shannon e Vegeta, Shannon. Então quer dizer que o episódio 23 foi dividido aí em três partes. Nessas três partes que eu falei. Fica frisado aí para vocês entenderem. Então bora pular para o título. Escondendo-se nas sombras. O homem misterioso. Dr. W. Agora vamos para a sinopse. Como Thales e Bojack estão em uma luta feroz com Goku e Vegeta, DocToc lança uma luz sombria. Enquanto isso, o Goku, Shannon e Vegeta, Shannon colidem com o Dr. W. Ele evita todos os ataques. A razão por trás de seu sorriso destemido é? Aí colocam aí um ponto de interrogação. Finalizando assim a sinopse. Então galera, no caso aí, como o título, ele foca aí o Dr. W. Possivelmente o episódio 24, ele foca aí na luta do Dr. W versus Vegeta, Shannon e Goku, Shannon. E aparentemente quando eu olhei eu falei, nossa, esse cara não vai aguentar aí o Goku e o Vegeta, Shannon. Não é possível. Mas ao que tudo indica, ele tem poder suficiente para lutar contra os dois. E lembrando a todos galera, que esse Goku, Shannon e Vegeta, Shannon, eles tem a transformação do Super Saiyajin Fase 4. Então possivelmente podemos aí ver no episódio 24, Godita. É isso mesmo, Godita Super Saiyajin 4. Assim como vimos em Dragon Ball GT. Será muito, muito, muito interessante. No caso assim, eu vou fazer outros vídeos em relação, terminando assim a sinopse. No caso que está falando de Tales e Bull Jacks que estão tendo uma luta feroz com Goku e Vegeta. E também está falando do pássaro Doc Tock. Que ele lança aí uma luz sombria. Eu já tenho um vídeo específico para falar disso. Porque o meu foco nesse vídeo é para falar o que vai literalmente acontecer nesse episódio. E possivelmente veremos Godita Super Saiyajin Fase 4. E ao que tudo indica galera, termine aí com essa luta feroz do Dr. W. Ele vai mostrar o que ele está escondendo. Porque ele aparentemente está muito, muito confiante aí com os nossos Goku Xenon e Vegeta Xenon. E como eu disse e repito galera, podemos ver a aparição aí de um personagem incrível. Incrível e eu quero muito estar assistindo a essa luta. Possivelmente assim para Super Dragon Ball Heroes ficar muito mais interessante. Possa acontecer de um empate ou de algo que já vimos em Super Dragon Ball Heroes. Eles sofrerem ataque de outro adversário desse tipo. Porque eu sou muito, muito ansioso para esse episódio galera. E a data de lançamento, possivelmente aí não temos uma data específica. Geralmente é lançado um episódio por mês. Então possivelmente seria em junho. Final de junho, entre os dias 20 e 25. Mas sem data de previsão. Quando finaliza um episódio de Super Dragon Ball Heroes. Eles aí enfatizam mais ou menos quando vai estar lançando. Mas até agora não publicaram nada e não disseram nada. Até então no momento ficaremos aí esperançosos. No final do mês que vem eles estarem lançando esse episódio. Beleza galera? Então a meta de likes para esse vídeo é de 100 likes. Conto com a ajuda de todos vocês. Então galera, eu vou ficando por aqui. Como vocês já sabem. Um abraço do Buck. Até o próximo vídeo e... Tchau, tchau.